De onde vem o leite? E para que serve o colostro? Com o livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, as crianças estão aprendendo o caminho que o leite percorre da propriedade rural até o supermercado. E os alunos de uma escola infantil de Porto Alegre aprenderam e se divertiram com a história. Confira! Na chegada da escola, já entramos no clima da fazenda. É que hoje é um dia especial. As crianças estão aprendendo de onde vem o leite. E você sabe de onde é que vem o leite? A autora do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi contou a história sobre os caminhos do leite para os alunos dessa escola de educação infantil de Porto Alegre. A inspiração do livro é mostrar às crianças que o leite não vem de uma caixa. E quando eu pensei nessa história, daí eu já tinha os netos, o Davi e a Isabelle, então me baseei neles como personagens principais junto com a Terneirinha Bibi. para mostrar para as crianças de onde que vem o leite, esse alimento tão importante que temos. A escola já tem essa cultura de trazer os autores aqui, de trabalhar, incentivar a literatura. E hoje também incentivando o leite, fazendo as crianças conhecerem os caminhos do leite. Foi maravilhoso receber a presidente da Amatera, a Mara, aqui hoje, para continuar esse trabalho que a gente faz de sustentabilidade, também com os autores dos livros, a importância de as crianças estarem em volta com o livro e com o conteúdo e poder saber como é produzido o leite, o colostro, de onde vem, porque a criança acha que o leite nasceu do super, né? E não nasceu, né? Então isso foi um trabalho maravilhoso que a Mara pôde nos proporcionar, junto com a Ematera. A escola está muito honrada de poder ter recebido. E as crianças amaram poder saber o caminho do leite, de onde vem. Foi um trabalho simplesmente muito bonito. Antes de receber a autora na escola, os alunos se prepararam com um trabalho sobre o assunto na sala de aula. Foi extrema importância da conscientização do que a criança está aprendendo, o que ela vai levar de conhecimento. Então eles registraram em desenhos, né? Fizeram com sucatas, deram forma na vaquinha, a mimosa. Então a gente introduziu essa história de grande aprendizado para as crianças de conhecimento também. Os alunos ganharam um exemplar do livro e trouxeram alimentos não perecíveis que foram doados para uma comunidade quilombola da capital gaúcha. Então hoje as crianças estão ganhando um exemplar do livro e em troca também estão doando alimentos, né? Que vão ajudar aí outras instituições assistidas pela Ematera. Quando a escola tem condições, a gente faz essa campanha. Quando a escola não tem, o livro é dado gratuitamente, ele é distribuído nos escritórios da Ematera. Mas em algumas escolas, quando eu comecei o projeto, as professoras me chamaram a atenção desse gesto das crianças compartilharem, das crianças saberem que estão fazendo esse trabalho em prol de quem não tem alimento. Tem todo esse trabalho já antes, né? A questão social, a gente faz muita acompanha solidária na escola. Esse projeto da Ematera de ajudar as famílias de vulnerabilidade fez com que a gente fizesse com que os nossos alunos se apropriassem mais dessa questão de trazer o alimento para dar para outras crianças também, porque a gente trabalha essa parte da infância com eles, né? Eles e as famílias da escola se apropriaram muito, então eles trouxeram em peso a doação. Foi muito bacana. Eu acho que foi um trabalho bem legal, porque eles já chegavam dizendo, ó, eu trouxe a minha doação para as crianças com vulnerabilidade. A importância do outro, do olhar para o outro, de saber que não é só a gente nesse mundo, né? Nós temos todo esse cuidado, então a gente traz muito para os nossos alunos isso. O que a gente quer e o que os outros também querem, o que a gente pode oferecer para a nossa sociedade, né? Os alunos que participam aqui, que assistem a tua apresentação, se tornam embaixadores do leite. É, a primeira coisa que eu faço é transformar eles em embaixadores do leite, porque quem acompanha a mídia sabe o tanto que tem de negatividade, de gente falando mal, de um produto que alimenta o ser humano e todos os mamíferos há mais de 15, 20 mil anos, né? Desde que o homem deixou de ser nômade e passou a ser pastor, ele bebe leite de vaca. Então, um dos objetivos desse nosso trabalho é mostrar que é um dos alimentos mais importantes que temos e que deve ser consumido não só pelas crianças, mas por todos, adultos, idosos, todas as pessoas têm que beber leite, pela importância que tem. O menino Davi e a terneirinha Bibi, né? O que que conta essa história, Mara? Essa história conta um diálogo entre uma terneirinha que não tem ideia para onde é que vai o leite que tiram da mãe dela todos os dias e de um menino que tem certeza que o leite vem de uma caixinha. Ele pergunta para a mãe como é que é feito. E aí, durante a história, os pais oportunizam o Davi a conhecer a Isabelle, que é a filha, ela é a sobrinha, neta do tio Vili, que era o meu avô. E aí, ela mostra para ele o que é feito com o leite, de onde é que vem o leite, como é que é produzido. E toda aquela preocupação, ah, mas então estão tirando o leite das terneirinhas? Não, é o que sobra que vai para a cidade. E aí, tanto o Davi como a Bibi, eles terminam o livro na maior felicidade de saber um de onde vem o leite, outro para onde é que vai. E a Bibi fica muito feliz de saber que esse leite vai para as crianças da cidade. História e aprendizado que ficam para sempre. É a vaquinha. É a oca. Tirar o leite da vaca. Da vaca. E será que eles gostam de tomar leite? Sim. Sim, eu sempre tomo quando acorda e quando for dormir. O meu pai e eu, minha mãe, gostam de tomar leite. Eles gostam de tomar leite na garrafa, eu leite em pó. Tomo de dia em noite, eles tomam os dias. Tomo café com leite. Tomo leite com o mumu. Eu tomo leite puro. O nosso objetivo, como EMATER, como instituição, como extensionistas, é trabalhar em prol do consumo, aumentar o consumo, e isso vai aumentar lá para o nosso produtor, que é o nosso público preferencial. Produzir leite para quem? Para as crianças, para a população do mundo, que tem que tomar leite. Porque a criança recebe o livro, ela doa e ela participa de um processo tão importante como esse. O meu pai e eu, minha mãe, gostam de tomar leite.